Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera Um super método Solo Fácil E você está duplicando qualquer veículo Rapaziada Exatamente isso Galera, tá top demais Eu não ia nem gravar esse método hoje aí galera Eu ia deixar pra amanhã Mas tá muito top E aí eu tô achando que a Rockstar tá planejando alguma coisa Ela tá muito quietinha pro meu gosto Então vamos aproveitar logo, né? Então já vou trazer esse vídeo pra você aproveitar logo Então eu já peço aí a ajuda de vocês no que? Tô trazendo esse método top E eu peço a ajuda de vocês no like, no compartilhamento A galera tá assistindo o vídeo Tá esquecendo de deixar o like Então vamos fazer o seguinte Vamos deixar o like no começo do vídeo Tá bom? Pra não esquecer E se você tá vindo aqui a primeira vez no canal Seja muito bem-vindo Se curte o conteúdo Se inscreve E ativa o sininho das notificações E claro Não esquece de deixar o like Tá bom? Galera Método solo Top de você Tá duplicando o carro Mas é top demais Tá bom? Então vamos lá Basicamente são os mesmos requisitos Dos métodos do Fliperama e do Bunker Aqui no Maze Bank Floreste Close Tá bom? A gente vai fazer o esquema aqui do que? Comprem Bunker Ou troquem os de vocês Deixa um perto do outro Bunker e Fliperama No Fliperama Você vai fazer a preparação Belezinha e tal E aí você compra a garagem Tá bom? Comprou a garagem do Fliperama Põe um carro gratuito lá dentro Ou uma RH8 Ou uma Faggio São carros que RH8 é grátis E a Faggio você Compra por R$5.000 Merreca Tá certo? No Bunker Você tendo o Bunker Você vai vir e vai comprar o centro de operação móvel Tá bom? Aqui na Warstock Aqui no Espaço 2 Você deixa oficina de armas E no... Ou módulo vazio Tá bom? E no Espaço 3 Você deixa armazém pessoal de veículo Aí a gente consegue colocar um carro aqui dentro Do COM Tá bom? Claro Vai ser o carro que a gente vai duplicar Então a gente coloca o carro que a gente quer duplicar Dentro do centro de operação móvel Beleza? Galera Aqui é o seguinte Eu vou usar uma mira Vamos ter que ter um modo de mira diferente Assim A gente vai usar qualquer tipo de mira Contanto que a gente vai seguir um amigo Que vai ter um modo de mira diferente Tá bom? Então eu tô usando trava leve aqui Tá certo? E aí eu vou seguir amigos que tenham Mira livre assistida Se eu colocar mira livre assistida Eu vou seguir amigos que tenham Trava Tá bom? Ou trava leve Ou trava completa Não importa Trava e trava Mira e mira são diferentes Tá certo? Então galera A parada é o seguinte Vamos lá Eu vou duplicar o Easy Ele tá aqui dentro do COM É um carro que é tunado lá da Arena War A Slamvan É um carro que é da Arena War E é tunado lá na Arena War Se você não tem grana pra tunar esses tipos de veículo Você pode tunar qualquer um da BN Você vai lá na internet Vai no site da BN Compre um carro da BN Leva lá na oficina da BN Tuna no máximo Transforma ele Deixa a topzera Tá bom? E aí qualquer um lá você também consegue Vender Né? E as cópias duplicadas Tá bom? O melhor pra ganhar grana é esse aqui O segundo melhor é a Slamvan E se eu não me engano O terceiro melhor seria o LG Retro Personalizado Se eu não me engano Tá bom galera? Que é o do da BNs Tá certo? Então galera Larga o carro aí Tá bom? E vamos sair do bunker A parada é o seguinte galera Se você não tem um bunker perto do seu fliperama Você vai ter que ir até o seu fliperama Mas sem chamar nenhum carro pessoal de vocês Tá bom? Você pode ir com veículos de chefe Você pode ir com carros de rua Você pode fazer até o teletransporte de missão Usando o modo de mira diferente Tá certo? Se você chamar um carro aqui nesse momento Eu tô indo pro meu fliperama é do lado Eu tô indo correndo Se você chamar um carro Seu particular O carro que tá dentro do bunker vai sumir E aí não vai ter como duplicar Tá certo? Vou entrar pela garagem Fica muito mais rápido Porque o método funciona Todo aqui na garagem Tá bom? Galera A parada é o seguinte Temos uns requisitos aqui Tá bom? É Temos os requisitos Temos o investimento inicial Somente um investimento Uma vez só Tá? Então o que que Acontece o que galera? Aqui ó No primeiro painel aqui ó Você vai precisar comprar aqui ó Segurança da porta Tá vendo? Segurança da porta É um painelzinho Que vai aparecer ali Numa coluna Já já Vou mostrar pra vocês Onde a gente vai fazer o bug Mas não adianta só você comprar Você compra ele Aí você vai ter que dar uma iniciada Num golpe Aí você escolhe Um desses três aqui Né? Aí vai liberar o painel E eu vim aqui ó Nesse painel Aí eu fiz essa missão do Lester aqui ó Tá vendo a cara do Lester ali ó Dispositivo de hacker Eu fiz ela Quando eu fiz ela Liberou o acesso pra mim Vim aqui Nesse painelzinho aqui Cadê o painel? Nesse painelzinho aqui ó Tá bom? Porque eu só comprei o painelzinho lá Eu fiz aquela compra lá Não liberou Não aparecia a seta pra direita não Aí eu tive que escolher o golpe Escolhi outra passa lá Depois fiz aquela missãozinha do Lester Aí liberou pra apertar a seta pra direita Antes disso fica falando lá Que tem que ter um dispositivo Pra poder fazer o hackeamento aqui E treinar Então eu tive que dar uma Só fiz duas missãozinhas ali Três Né? E eu consegui Mas foi a que eu falei pra vocês Tá bom? Aí eu consegui liberar A parada aqui Tá bom? Então dentro do nosso fliperama Como eu falei Tem que ter um carro gratuito Esse carro aqui Então a gente vai perder É... A placa desse carro Passa pro carro duplicado Tá bom galera? Então a parada é o seguinte É uma dica top aqui Top zero Que eu tô aplicando ela Sempre nos vídeos aí Tá bom? A parada é o seguinte Galera Essa dica aqui é do coelhão Já mandar um salve de novo Né? É o terceiro vídeo Como todo vídeo que eu vou fazer Esse método que ele me passou aqui Eu dou um salve pra ele Mas não tem problema Ele merece Vamos vir aqui em GTA Online Tá bom galera? Vamos vir aqui em Comando Tá certo? Vamos vir aqui em Comando sugerido Isso é pra quem não tem Amigo online na hora Se você tiver um amigo online Você pode seguir ele Confirma primeiro E cancela a segunda Eu vou vir aqui No primeiro Nesse aqui Visualizar mesmo Nesse comando aqui mesmo Eu vou clicar em qualquer um Aqui pra juntar seu jogo Na hora que vir a tela De ter certeza Eu vou cancelar Tá bom? Eu vou cancelar Quando eu cancelar Se eu ficar no menu de pause Esse cara tá com a mira diferente Se o menu de pause sumir E aparecer já o meu personagem direto A mira tá igual Então não vai dar certo Tá bom? Então É só a gente aguardar aqui Aparecer a tela de ter certeza Eu vou cancelar Tá certo? E aí Ficou o menu de pause Mira diferente Sumiu o menu de pause Mira tá igual Vou cancelar Olha lá Mira diferente esse cara aqui Já era Já sei que a mira tá diferente Então vou seguir esse cara aqui Cara de zumbi ali Tá certo? Confirma aqui agora A tela de ter certeza Aí vai vir a de modo de mira Eu cancelo Pronto Perfeito Tá certo? Agora a gente vem aqui GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Arena de Guerra Esse primeiro aqui Confirmo Nessa tela aqui galera A gente vai apertar Seta pra direita Tá bom? Várias vezes ó Aperta a seta pra direita Espera de 5 a 10 segundos Apertei várias vezes Seta pra direita Tá bom? Tô apertando aqui ó Beleza Agora tá bom Eu confirmo E aí a gente vai aparecer Com o menu bugado Tá bom galera? Travado Ó o menu bugado lá em cima Né? Tá travado Agora a gente aperta Start Vai vir aqui ó Em Comprar pacote tubarão Apareceu aqui O pacote tubarão A gente Cancela Sai daqui Volta tudo E ó Menu bugado A gente anda com o menu Bugado ali em cima Tá certo? Agora vamos entrar aqui A gente para Na segunda opção Tá bom galera? Eu tô mexendo aqui ó Com setinha Na segunda opção Tá bom? Então a parada é o seguinte galera Eu vou confirmar ali O cracker Cracker de leitor de acesso E acelero Mas é bem na sequência Confirma e acelero Confirma e acelero Tá bom? Vamos lá Olha lá ó Você viu que ele começou a abrir a porta Mas deu tempo de acelerar Beleza? Se você viu essa imagem Você vai aparecer do lado de fora Sem o veículo Tá bom galera? Vai aparecer do lado de fora Sem o veículo Beleza aí ó Beleza Agora é só entrar Tá bom galera? Ali no bunker Tá? O carro vai tá lá A gente vai duplicar E aí ganhamos Uma grana muito top Muito simples E muito fácil Beleza? Bora lá E aí galera? O carro estando aqui dentro Já era Tá certo? A gente entra no veículo O carro vai duplicar A gente salva ele dentro Do centro de operação móvel Beleza? Dando uma setinha pra direita Vai dar mais enotado Porque o carro duplicado Tem que salvar aqui dentro do com E o original foi parar Lá na vaga do fliperama Tá certo? Então tem um carro lá E tem a cópia aqui Agora pra continuar duplicando É simples Esse mesmo veículo Que você duplicou Vai ser o mesmo Vai usar ele mesmo Acelera ele dentro do centro de operação móvel Larga ali dentro do bunker Tá bom galera? E pra sair aqui de dentro do bunker A gente segue um amigo Com o modo de mira diferente Pode seguir aquele mesmo Do comando lá Tá bom? Ou você pega o centro de operação móvel Acelera com ele lá pra fora Tá certo? E aí você retorna ele Porque fica bugado ali Entrada Não dá pra sair Beleza rapaziada? Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Seja bem-vindo SP224 ali Santos Tamo junto Valeu Tamo junto galera Valeu Tchau Tchau